E o Hendrik realmente tem muita estrela. O jogador brasileiro fez sua estreia oficial pelo Real Madrid em partida contra o Real Valladolid e fez o gol. Veja os principais lances do jogador que entrou no lugar do Mbappé. Seleção Brasileira não fez o jogo à altura do que se espera. Valverde dentro da área para o Hendrik. Sai do gol o Calhain. O time do Real Madrid quando precisou colocar o Moro no time para ter o jogo. Moro teve uma chance. Do jogo mais técnico a diferença dos elencos aparece. Na partida. Olha o Hendrik. Ele contra o Moro. Ameaça Lindo Dias. Agora sim a bola chega no Hendrik. Contra dois. Ele leva para o pé esquerdo. Gol. Gol. É do Madrid. 50 minutos. Segundo tempo de jogo. Ou seja, um toque na bola, um gol.